Depois puxei minha peça, botei na tua cara Se tu é bandido, seu pai me enanado Se onde tu mora, sem ódio, tu fica Meu irmão, não me tira, senão vou a bala Tá cheio de ódio, tu comeu e tal Fomei um natura, fiquei tranquilão Bandido, hoje faleceu de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase de solto, já vive bucado São vários problemas, quase fui de ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio esses vermes que viram meu fardo Papo de opera, prevejo problema Se a tida mantinha na cana, na minha sala Qual é o teu nome, me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga tocada Carna muito puto, consegue nos olhos Qual foi dessa peça, me fala a verdade Bado de bicho, chopa na janela Perdei o gatilho, bala, não tá quer Encoberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não vou ter Depois puxei minha peça, botei na tua cara Se tu é bandido, seu pai me enanado Se onde tu mora, sem ódio, tu fica Meu irmão, não me tira, senão vou a bala Tô cheio de ódio, tô com o meu oitão Fomei um natura, fiquei tranquilão Bandido hoje, faleceu de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase de santo, já vive bucado São vários problemas, quase fui de ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio esses vermes que viram meu fardo Papo de opera, prevejo problema Se a tida mantinha na cana, na minha sala Qual é o teu nome, me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu bloco Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga tocada Carna muito puto, consegue nos olhos Qual foi da sua peça, me fala a verdade Pado de bicho, chopa na janela Perdeu o gatilho, bala, não tá quer Encoberto de ouro, dente pra beijado Peça carregada, o que não vou até...